O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o ex-primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Os dois discutiram futuras parcerias entre Brasil e Reino Unido. Confira os detalhes na reportagem de Beatriz Manfredini. Em São Paulo, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que há falta de parcerias bilaterais com o Brasil. Em evento com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, Johnson defendeu que os dois países firmem um acordo de livre comércio. Mas a verdade é que ainda não estamos fazendo o suficiente. O comércio hoje entre o Brasil e o Reino Unido não passa de 8 bilhões de libras ou de dólares. E olha só, o Brasil é o único país do G20 que o Reino Unido ainda não estabeleceu um acordo de bitributação. E precisamos fazer um acordo de livre comércio. E não com o Mercosul. O encontro aconteceu no gabinete do governador no Palácio dos Bandeirantes e durou cerca de uma hora. Segundo a assessoria de Tarcísio, foi Johnson quem pediu a reunião. Em fala, após a conversa a portas fechadas, o chefe do executivo paulista garantiu que São Paulo tem muito a oferecer. E afirmou que apresentou a agenda ambiental do estado ao ex-primeiro-ministro. Tivemos uma reunião extremamente produtiva, falando do nosso contexto, do cenário econômico de São Paulo, mostrando as nossas potencialidades. Tivemos a oportunidade de falar muito do nosso protagonismo no que diz respeito à transição energética. Então a conversa girou muito em torno do hidrogênio verde, do biometano, do etanol, da energia renovável, da fotovoltaica, do todo o nosso potencial de transição energética. Falamos do nosso potencial industrial, falamos de Embraer e falamos de como alargar o comércio Brasil-Reino Unido. Tarcísio ainda enalteceu a visita do ex-premier e disse que o mundo precisa de parceiros confiáveis após a guerra da Ucrânia. Boris Johnson está no Brasil para participar de um evento de finanças e investimentos. Ele está fora do parlamento britânico desde junho, quando renunciou ao cargo de deputado depois de uma série de escândalos durante a pandemia. Cristiano Vilela, e muito se fala que na diplomacia, nas relações internacionais, muitas coisas são feitas através de gestos, não propriamente com palavras, com discursos abertos, mas simplesmente com sinalizações. Nesse caso, quando o governador Tarcísio recebe um líder importante, como o ex-primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, qual é a sinalização, Vilela? Olha, ao meu ver, ele deu uma de lula, que é tentar construir uma fotografia bem montada, até para ir se colocando como sendo uma pessoa que dialoga com grandes figuras da política internacional. Em termos práticos, Boris Johnson não é mais premier, não está mais no parlamento, não tem condição de agregar em nada essa construção dessa relação entre Brasil e Inglaterra. Mas, do ponto de vista de fotografia, realmente, Tarcísio conseguiu o seu intento com isso. Concorda, Dora? Será que se trata mais do que decisões práticas ou questões de Estado? Mais sobre isso, sobre política? Cristiano Vilela tirou palavras da minha boca. Estava pensando exatamente isso. Sintonia, sintonia. Não é que sintonia total, Vilela. Imagine o que o Boris Johnson, ele veio aqui do Brasil participar de uma coisa, e aí foi lá, e o Tarcísio produziu uma fotografia. Gente, acabou, no ano passado, de renunciar em casos de escândalos, foi praticamente escorraçado. Aí fala contra o Mercosul, fala em passar por cima do Mercosul com um acordo bilateral, não sabe nem onde está falando. E qual é o poder que Boris Johnson tem de, na prática, levar qualquer coisa, em termos de interesse do país, de maneira objetiva? Nenhum. Por isso é que eu disse, Cristiano Vilela tirou palavras da minha boca, e aí eu assino embaixo. Perfeito.